O Eliton é produtor rural no município de Montes Claros de Goiás, região oeste do estado. Atualmente, ele está se preparando para o plantio de feijão. Ele explica que o produto da região é fundamental para o controle de preços no país. Você pode observar que no mercado o feijão hoje está batendo a casa dos 9 a 10 reais o quilo. Quando entra o feijão irrigado, ele vai regular o preço, vinho aí na casa dos 4, 5 reais. Uma margem que todo mundo ganha. O produtor ganha, a cerealista ganha e o consumidor final ganha. Ele faz parte da APROVA, a Associação dos Produtores do Vale do Araguaia. Eles vieram para a Goiânia e assinaram um protocolo de intenções com o comando de policiamento ambiental da Polícia Militar. A comitiva visitou também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A ideia é criar uma espécie de selo de produtor amigo do meio ambiente. Isso seria possível com o fortalecimento de projetos e atividades voltadas para a produção sustentável de alimentos no Vale do Araguaia. São várias atividades que a gente desenvolve. São só atividades de conscientização, atividade de levar as autoridades ao Vale do Araguaia para conhecer como é praticada a agricultura, a modernidade que é utilizada, os equipamentos que são utilizados, as tecnologias que preservam o meio ambiente e o gerenciamento da água. O objetivo, principalmente rural, tenha isso como objetivo, como finalidade de garantir o ambiente, a sustentabilidade da sua propriedade e a preservação do meio ambiente. O Vale do Araguaia fica no Oeste Goiano, uma das regiões mais pobres do Estado. Nos últimos anos, tem se destacado com a produção de alimentos irrigados, especialmente feijão. Boa parte do alimento consumido pelos brasileiros sai da região. Nós temos a certeza que essa parceria, que esse encontro de convergência, do diálogo, ele é salutar, ele é saudável para o meio ambiente e saudável também para a população do Estado de Goiás. Boa parte do Araguaia para o Brasil.